O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, disse no Rio de Janeiro que quer manter a concessionária do Galeão, mas não aceita quebra de contrato. O ministro foi visitar o Porto do Rio, área também concedida e para ele um exemplo de gestão. Na segunda visita ao Porto do Rio de Janeiro, o ministro Márcio França passeou pelo recém-construído Terminal Internacional do Pierre Mauá e se reuniu com diretores da empresa que administra o Porto. Ele conheceu projetos para atrair novos negócios, como a implantação de passeios turísticos e a ocupação do espaço por estabelecimentos comerciais. A ideia é integrar a região portuária com os moradores do Rio. Otimista com os planos da diretoria, o ministro elogiou a iniciativa e disse que é um exemplo a ser seguido por outros portos do país. Porto tem várias coisas muito positivas, uma delas é essa integração da cidade com o Porto. A gente quer levar esse modelo para todo o Brasil e a gente quer que também tenha outra utilização cultural, artística, gastronômica. Segundo Márcio França, para ter lucros e clientes, uma concessionária tem de investir em ações criativas. Foi um recado para a Xanji, empresa de Singapura que ganhou a concessão do Galeão até 2039, mas quer devolver o aeroporto alegando o prejuízo. Você tem que colocar dinheiro. Durante esses anos todos, a Xanji, embora seja uma grande operadora no mundo todo, não é ela que opera aqui. Ela contratou uma empresa para operar aqui. Não é a Xanji pessoalmente que faz a operação aqui do Galeão. Então, quem sabe se ela trouxesse os profissionais dela que já fazem lá, por exemplo, em Singapura, que tem um aeroporto que é fabuloso, é um dos maiores do mundo, pudesse trazer um pouco daquela expertise dela. Se você for a um aeroporto, vocês entrarem aí para olhar o aeroporto de Singapura, vocês vão ver que ela é feita em oito espaços temáticos diferentes, tem uma floresta, tem uma cachoeira, tudo dentro do aeroporto. É isso que faz as pessoas se sentirem atraídas para ir para algum lugar. Nós queremos mantê-los como parceiros aqui no Brasil, agora, descumprir o contrato não dá. Então, vamos lá.